OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-OI-ONOI-OI-OI-OI- invsis em ìito sempre o inimigo xm O que a gente veio fazer no Japão? Procurar o Braile? Samurai Sakaneano fala com essa s Verdana Mas tu quer minha spovinha com essa espada Poritana? Samurai Sakaneano fala com essa��a Mas tu quer minha spovinha com essa espada Poritana? Pode vir sem medo, senpai Que essa putzinha faz hentai, viu? Me atravessa com essa espada Que essa loira é imortal Me atravessa com essa espada Que essa loira é imortal Apresento a vocês Os campos do anão Apresento a vocês Os campos do anão E hoje é o Brian 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 Gente, eu brinhei no XM O que a gente veio fazer no Japão? Procura o Brian Tamora, essa cana Me fala com essa katana Machuque a minha florzinha Com essa espada puritana Tamora, essa cana Me fala com essa katana Machuque a minha florzinha Com essa espada puritana Pode vir sem medo, senpai Que essa putzinha faz hentai, viu? Me atravessa com essa espada Que essa loira é imortal Me atravessa com essa espada Que essa loira é imortal Apresento a vocês Os campos do anão Apresento a vocês Os campos do anão 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 Legenda por Sônia Ruberti